Muitos estudos buscam entender como as vantagens adaptativas ou seletivas contribuíram para a saída dos animais da arte. Este é um assunto muito difícil de explicar e está embasado em três características. Origem dos membros com dígitos, origem da caminhada e origem da terrestreidade. Para analisarmos essas características, primeiro é preciso entender alguns conceitos. Quando uma característica é evoluída para outros usos ou nenhuma função, mas posteriormente foi cooptada para sua atual função, chamamos de exaptação. Quando uma estrutura pode assumir uma nova função sem interferir à função original, chamamos de pré-adaptação. A modificação de uma característica fenotípica acompanha ou se apresenta paralela à aquisição evolutiva de uma função, é chamada de adaptação. Com base nesses conceitos, acredita-se que exaptações catastróficas explicam melhor os eventos evolutivos dos peixes tetrápodes comparada às adaptações graduais. Pois a ordem e o arranjo dos ossos dos membros dos tetrápodes é uma exaptação para a caminhar interna. Muitas modificações de forma e musculatura são adaptações secundárias para a vida terrestre. Os animais considerados mais intimamente relacionados aos tetrápoda pertencem à classe do sarcopterite. E apresentam como apomorfias as barbatanas carnudas e a presença de um único elemento esquelético proximal. De forma homóloga aos apêndices pareados na barbatana, no sarcopterige, estão o úmero e o fêmur humano em forma de patas. Assim como os músculos que são homólogos à carne presente nos aletas pareados desses animais. Os parentes mais próximos dos tetrápodas são os pandeiríctida, considerados os mais derivados na filogenia do sarcopterite, junto ao quenistia, de acordo com Clotter e Almberg. Esses dois grupos formam um clado chamado ripidistia. Essa proximidade ocorre devido ao compartilhamento de várias apomorfias. Entre elas, a cabeça deprimida com olhos dorsais e a ausência de barbatanas dorsal e anal, sendo que as demais barbatanas se alinharam parcialmente em tetrápoda, se transformando em pés. Como a ciência é baseada no questionamento, na dúvida, ainda há controvérsia sobre esse assunto. Algumas teorias apoiam que, através de pressões seletivas, houveram processos evolutivos constantes que conduziram um grupo ao outro, produzindo a transição do ambiente aquático para um habitat terrestre. Os autores do artigo tentam demonstrar que eventos catastróficos e não um único processo direcional foram responsáveis por essa transição. E duas principais explicações adaptativas são encontradas. A primeira baseia-se na ideia de que um ambiente aquático, suscetível à secagem periódica, selecionará animais que possam caminhar ou se arrastar de corpo de água de secagem para outra. Isso permitiria que os animais finalmente chegassem ao rio principal. Porém, a primeira crítica a essa ideia é que tal animal não sofreria pressão contínua para se manter em terra. Além disso, os tetrápodes adultos iniciais eram animais de grande porte e dificilmente seriam capazes de se movimentar dessa maneira. Os peixes pulmonados africanos e sul-americanos pertencentes ao grupo de hipnói aparentemente seguiram outra possibilidade evolucionária. Eles se desenvolveram durante a estação seca. A segunda propõe pressão seletiva ocorrendo dentro da água. O aumento da competição dentro da água levaria os jovens a sair para evitar predadores e competidores. Consequentemente, esses animais teriam acesso a uma quantidade crescente de invertebrados em terra. Uma possível crítica contra essa explicação é que cinturas peitorais e pélvicas desenvolvidas, as pernas dirigidas para baixo e pés dirigidos para frente, só se tornariam funcionais em terra milhões de anos depois. Os tetrápodas, com toda probabilidade, teriam se extinguido em tal período de tempo se dependesse exclusivamente de modificações devido às pressões seletivas para se alimentar em terra. O artigo ainda levanta críticas sobre ambas as teorias, sendo a principal delas com base na cladística. Se as pressões seletivas de qualquer tipo, como seca, predadores e competidores aquáticos, ausência de predadores e competidores em terra e existência de abundância de alimentos em ambientes terrestres fossem as principais forças para a conquista da terra, tetrápoda teria tido várias origens independentes. Então, mesmo que algumas características que se assemelham aos tetrápodas estejam presentes em alguns animais, como algumas espécies de bagres capazes de engolir a ar realizando trocas respiratórias quando a água está com baixo teor de oxigênio, ou os pandéeríctides apresentarem pulmões, coana e distintas características a respeito das barbatanas e de processos esqueléticos nas cinturas pélvicas, Eles não foram capazes de conquistar a terra. Não importa quão fortes tenham sido as forças seletivas para deixar a água, ou para invadir a terra, não houve conquista do ambiente terrestre até que um conjunto útil e específico de estruturas para essa transição estivesse presente. Um outro argumento importante para corroborar a hipótese da ocorrência de exaptação catastrófica defendida no artigo trata-se de um gênero chamado tic-taalic, muito próximo aos tetrápodas que apresenta várias características necessárias para a vida no solo. Uma barbatana petoral na forma de um pé articulado de sustentação de peso e dirigida para baixo, búsculos capazes de elevar o corpo para cima, uma cabeça livre de cintura peitoral permitindo o desenvolvimento de um pescoço, ossos da série opercular ausentes, presença de pulmões e costelas parcialmente sobrepostas com função semelhante a de vertebrados terrestres. No entanto, como não há vertebrados terrestres conhecidos que se originaram desse grupo, demonstra que não houve processo evolutivo gradual para a conquista da Terra, sendo, portanto, possível dessa transição representar um evento fortuito. Sendo assim, se torna possível chegarmos a duas conclusões acerca dos problemas levantados no início do vídeo. Se as forças seletivas fossem os principais processos evolutivos que moldaram a conquista na Terra, esperaríamos que linhagens independentes e outros animais parecidos com peixes tivessem evoluído em paralelo para o mundo de vida terrestre. Mas este não foi o caso. E a monofilia de tetrápodes terrestres corrobora a hipótese de que rupturas catastróficas de equilíbrio evolutivos prévios para a vida em água e exaptações para funções inteiramente novas em Terra, ao invés de forças seletivas uniformes, eram as principais forças evolutivas atuantes na conquista de um modo de vida terrestre. E aí? Foi possível entender a importância das exaptações para o processo evolutivo? e aprender quais foram as possíveis hipóteses que explicaram como os tetrápodes derivam do sarcopterige e passaram a habitar o ambiente terrestre. Esperamos que tenham gostado e obrigada por nos assistir. Tchau!